A ministra falta com a verdade quando afirma que não há distinção, que não há critério político na hora da distribuição de verbas por parte do Ministério da Saúde para os municípios. O que o Ministério da Saúde, sob a minha gestão, fez foi responder de forma republicana, independentemente de partido. Que 8 bilhões de reais foram liberados do Ministério de Vossa Excelência em troca de apoios em votações dentro dessa casa e votações que eu vi e votações que eu presenciei. O Ministério Público Federal abriu uma apuração preliminar e acusa o Ministério de omissão em relação à gestão dos estoques de vacina. Em outubro de 2024, todas as unidades estocadas estavam vencidas. Que o Ministério evitou o desperdício de 252 milhões de doses de vacinas. Como nós já tivemos contra a Vossa Excelência, o parecer do Tribunal de Contas da União que exigiu que a Vossa Excelência devolvesse 11 milhões de reais aos cofres públicos. Senhores Presidentes, Senhora Ministra... O senhor tem 8 minutos. Obrigado, Presidente. Senhores Presidentes, Senhora Ministra, queria fazer alguns questionamentos começando em relação ao desperdício de vacinas. Em 2024, a gente teve 10 milhões de doses de vacinas vencidas, avaliadas em 227 milhões de reais, que foram descartadas e deixando vários estados, inclusive o estado que eu represento, o estado de São Paulo, com falta de vacina. O Ministério Público Federal abriu uma apuração preliminar e acusa o Ministério de omissão em relação à gestão dos estoques de vacina. Em outubro de 2024, todas as unidades estocadas estavam vencidas, absolutamente todas do estoque. Eu queria questionar a Vossa Excelência, como responde essa apuração preliminar do Ministério Público Federal, que coloca uma omissão e uma negligência criminosa por parte do Ministério comandado por Vossa Excelência, fazendo comparação, inclusive, com a omissão e com a negligência que nós tivemos no governo Bolsonaro, nas palavras do próprio Ministério Público Federal. Em relação ao corte de campanhas da Dengue, também gostaria de questionar a Vossa Excelência, por que houve uma redução de 61% no orçamento para campanhas de prevenção em relação à Dengue, quando a gente compara os orçamentos entre 2022 e 2023, mesmo com o país enfrentando casos recordes e o número de mortes também, que infelizmente atingiu um número nunca antes visto? E mais do que isso, por que 92,8% dos eventos sobre Dengue no Ministério da Saúde só aconteceram depois que a doença já tinha se alastrado em 2024? E por que apenas duas dessas reuniões que aconteceram contaram com a presença de Vossa Excelência? Vossa Excelência não considera que milhares de mortes mereceriam, no mínimo, a presença da Ministra de Estado, que comanda a pasta da saúde para tratar em relação a essa questão tão grave, considerando que em 2024 nós batemos recordes na série histórica da doença? Também gostaria de questionar a Vossa Excelência em relação à revogação de trechos, salvo engano, de portaria do Ministério comandado por Vossa Excelência, em 2023, que tratavam, que vetavam, na realidade, nepotismo e exigiam seleção em contratações, o que acabou facilitando ali o favorecimento de familiares, de servidores do Ministério e por que afrouxar regras em relação a nepotismo, em relação à eficiência, em relação à transparência, quem é que no Ministério se beneficiou dessa revogação conduzida por Vossa Excelência? E por falar em nepotismo, eu também queria questionar, senhora ministra, em relação ao repasse de 51 milhões de reais extras para a cidade de Cabo Frio, cidade onde o Filho de Vossa Excelência é secretário municipal e que gerou, inclusive, suspeita de favorecimento e investigação pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União. A contratação do Filho de Vossa Excelência aconteceu em janeiro de 2024, cerca de três semanas depois que esses fundos foram liberados. Gostaria de questionar se Vossa Excelência considera isso uma mera coincidência ou se os repasses extras para a cidade que seu filho foi contratado como secretário, de fato, acabou beneficiando ele politicamente. E também outra coincidência nessa mesma cidade, ministra, é que meses depois da liberação dessa verba, a Prefeitura de Cabo Frio abandonou o PL de Jair Bolsonaro, se filiou ao PV e anunciou que disputaria a eleição com apoio do PT, logo depois de receber o repasse de 50 milhões de reais por parte do Ministério comandado por Vossa Excelência. Outro questionamento que eu quero fazer, ministra, é em relação a quase um milhão de reais pagos em cachês pelo Ministério da Saúde para celebridades, inclusive a maioria esmagadora delas, celebridades que apoiaram o presidente Lula na sua campanha de 2022 e que receberam recursos cachês de 30 mil reais, diversos e diversos artistas receberam cachês de 30 mil reais do Ministério da Saúde e coincidentemente mais de 90% deles, todos eles com apoios públicos declarados ao presidente da República e questionam se o Ministério de Vossa Excelência está sendo instrumentalizado para beneficiar aliados da Presidência da República. Outro questionamento que também quero fazer à Vossa Excelência em relação à transparência, eficiência de gasto público, moralidade do gasto público, todos os princípios constitucionais que devem ser observados pela pasta de Vossa Excelência, eu me sinto até constrangido aqui como deputado federal de utilizar essa expressão aqui na Câmara dos Deputados, mas enfim, trata-se de um evento oficial, cujo próprio nome consta na página oficial do Ministério da Saúde, mas questionar o gasto aí também de quase um milhão de reais para a realização aí de um espetáculo chamado, aspas, bate-cu por parte do Ministério da Saúde. Também quero questionar em relação à saúde indígena, ministra, nós tivemos várias acusações e investigações conduzidas pelo Ministério Público durante o governo Bolsonaro em relação à negligência da saúde dos povos indígenas. Pois muito bem, eu me lembro inclusive dos meus pares aqui, deputados petistas, deputados de oposição de esquerda, acusando o genocídio indígena durante o governo Bolsonaro. Pois muito bem, agora com a gestão de Lula, com a pasta da saúde comandada por Vossa Excelência, as mortes por desassistência à saúde dobraram, mais do que dobraram, passando de 40 casos em 2022 para 111 casos. Esse indicador faz parte de um grupo de omissões do poder público que aumentaram em relação ao último ano de governo Bolsonaro. Mais um questionamento que eu quero fazer à Vossa Excelência é em relação à divergência que foi encontrada pela própria Controladoria Geral da União de 44 bilhões de reais nas contas do Ministério da Saúde em 2023. Quero saber por que há essa divergência de dados, 44 bilhões de reais, não surge, não desaparece do nada. Onde é que está esse dinheiro, onde é que ele vai ser aplicado e por que a CGU encontrou essa divergência? E se essa divergência pode ensejar, inclusive, um parecer, como nós já tivemos contra a Vossa Excelência, um parecer do Tribunal de Contas da União que exigiu que a Vossa Excelência devolvesse 11 milhões de reais aos cofres públicos devido a irregularidades em contratos com a Fiocruz quando a Vossa Excelência comandava essa instituição. Para finalizar, Senhora Ministra, quero questioná-la sobre a dispensa de revalidação para médicos estrangeiros. Eu acho excelente que a gente tenha o maior número de médicos possível, seja estrangeiro, seja brasileiro, para atender principalmente a população mais pobre. Agora, o conhecimento de todos esses médicos, tanto os brasileiros como os estrangeiros, precisa ser avaliado. Por que dessa dispensa de diploma? E também considerando que boa parte dessas contratações foram do regime cubano em que 70% do salário ficava com a ditadura cubana e só 30% do salário ficava com o médico. Para além disso, mais de 2.500 médicos que agora optaram por fugir desse regime ditatorial, ficar no Brasil em razão da opressão que eles sofrem do regime em seus países pátrios. Sei que são muitas questões, Senhora Ministra, mas todas elas são importantíssimas e eu não tenho a menor dúvida de que a população brasileira merece uma resposta de Vossa Excelência. Obrigado. Toda a questão de dengue, ela precisa olhar para o impacto das mudanças climáticas em saúde e também para o legado que nós tivemos em relação ao governo anterior, como lembrou bem o deputado Léo da Ponte. Quero mencionar aqui que este ano convoco os deputados, convido-os, na verdade, a participarem conosco nesse movimento nacional de enfrentamento à dengue. Nós retomamos desde o ano passado as campanhas, as campanhas pela vacinação, as campanhas para o controle da dengue, que é uma ação que deve ser encarada como responsabilidade de todos. Bom, agora eu passo a questão da comissão de fiscalização com relação ao tema do desperdício, chamado aqui pelo deputado, a questão da incineração de vacinas, 10 milhões de vacinas incineradas, perdas. Quero falar de uma maneira muito direta sobre esse tema. Dizer a vocês que antes de assumir o Ministério da Saúde, eu integrei o grupo de trabalho da transição e fiquei perplexa de saber que era considerado sigilosa a informação sobre estoques de vacina. Foi essa a situação que encontrei no Ministério da Saúde. Aliás, o Leandro Safatle, que está aqui, que é o secretário adjunto de Ciência e Tecnologia, ele recebeu como material sigiloso, ele foi o relator adjunto da transição, com material sigiloso num envelope, planilha de Excel, dados sobre os estoques de vacina, sobre os quais não tínhamos nenhum controle da qualidade e da veracidade daquelas informações. Foi essa a situação que eu encontrei no Ministério da Saúde. E não só isso, encontrei também um estoque de quase 158 milhões de itens de saúde a vencer até o mês de junho daquele ano, do ano passado. Um bilhão e duzentas milhões de reais, que era o que a nossa avaliação sobre a perda que teríamos diante desse estoque. Desse estoque, um bilhão de reais relativos às vacinas de Covid que não haviam sido distribuídas pelo governo anterior e que estavam em estoque. Em março de 2023, tomei a providência imediata e precisei fazer isso ouvindo a Advocacia Geral da União, por dever de responsabilidade, foi retirado o sigilo sobre dados de incineração de insumos, insumos vencidos, armazenados e em estoques do Ministério da Saúde. Este é o meu compromisso com a total transparência das ações do Ministério, que constituiu também um comitê de integridade junto com várias ações que estão sendo feitas no sentido do monitoramento permanente coordenado pela nossa Secretaria Executiva, o secretário Sonnenberg, aqui a meu lado. Essas ações resultaram que o Ministério evitou o desperdício de 252 milhões de doses de vacinas. O valor equivale a mais de 12,300 milhões de doses, que sem a adoção dessas ações emergenciais para cobertura em todo o país seriam destacadas. Além disso, e além do comitê permanente para monitorar essa questão dos insumos, assumimos um trabalho conjunto com secretarias estaduais e municipais de saúde de todo o país, inclusive o deputado Kim do Estado de São Paulo, de modo a evitar perdas e garantir esse trabalho. Dialogamos também com frequência com todos os laboratórios fabricantes para a utilização de cartas de compromisso de troca como uma medida emergencial, isso já efetivamente realizado pelo Ministério. Com isso, as empresas se comprometem a retirar os medicamentos de armazenamento e efetuar as devidas substituições. Também foi pactuado, junto aos estados e municípios, a instância em que eu já fiz referência, a prioridade logística aos itens com menor prazo de validade. Todas essas medidas contra o desperdício do governo anterior foram adotadas pelo Ministério da Saúde. Para evitar quaisquer problemas futuros e garantir eficiência na compra da vacina contra a Covid-19, infelizmente vacina vítima das fake news, vacinas vítimas da desinformação, quer dizer, não as vacinas, mas as pessoas adultas, adolescentes e crianças que deveriam estar protegidas contra essa doença e que muitas vezes não ocorrem como nós tivemos nas outras vacinas em que, felizmente, graças a muito esforço, muito trabalho de combate à fake news e de priorização nas ações do Ministério, conseguimos reverter a tendência à queda das coberturas e ter resultados como esse do Brasil ser declarado livre do sarampo. Então, eu queria mencionar que essas foram as ações que adotamos de pronto para essa questão das vacinas, do estoque de vacinas e do seu eventual descarte pelo Ministério da Saúde. Foram medidas para proteger os recursos orçamentários do povo brasileiro, através da ação do governo federal, foram medidas também para garantir que as vacinas cheguem à nossa população. É essa a nossa rota, é isso que nós temos feito. Temos também, aqui de uma maneira muito clara, há questionamentos fora do que estava nos requerimentos feitos pelo deputado Kim, mas que eu faço questão de responder para que não parem dúvidas a esta casa, a qual já respondi, aliás, questões sobre as quais eu já respondi. O Ministério da Saúde preza pela transparência, pela integridade das suas ações e reforçou todas as ações nessa direção. Não há nenhuma prática de nepotismo no nosso Ministério. O município de Cabo Frio foi um município vítima, como tantos outros, da desassistência, do abandono de política pública pelo governo anterior. Eu encontrei no Ministério da Saúde uma situação em que muitos municípios há quatro anos esperavam uma resposta de habilitação de serviços, de equipes de saúde da família, de leitos hospitalares absolutamente sem resposta. O que o Ministério da Saúde, sob a minha gestão, fez, foi responder de forma republicana, independentemente de partido, de qualquer conotação ideológica às necessidades dos municípios. E muitos parlamentares aqui de partidos que não são da base do governo, são testemunhas dessa ação, que é uma orientação do próprio presidente Lula, como respondi em relação ao PAC. Em relação ao Cabo Frio, portanto, a resposta é uma demanda não atendida, serviços que precisavam ser realizados, ser devidamente remunerados pelo Ministério da Saúde. Outros municípios receberam valores muito maiores, inclusive, do que o município de Cabo Frio. Apenas para ficar no Rio de Janeiro, daria o exemplo do município de Caxias, que recebeu o dobro desse recurso, após uma análise criteriosa, técnica, para esse enfrentamento. Também respondendo de uma maneira que eu já respondi nessa casa, em relação a eventos do Ministério da Saúde, a nossa prática é de ter eventos que correspondam às ações do nosso Ministério, que levem à promoção da saúde, e o gasto ao que o senhor se referiu não é verdadeiro, não houve esse gasto com o grupo artístico que fez a apresentação. Os dados efetivos desse gasto, que foram da ordem de R$ 5 mil de recursos, já foram apresentados no ano passado, e foram apresentados ao Tribunal de Contas da União, que, ao contrário do que disse o deputado, me entregou uma medalha pela minha atuação na Fiocruz, pela probidade e pela gestão transparente e correta dos recursos na minha gestão como presidente da Fiocruz, e essa postura ética e de respeito ao povo brasileiro e ao SUS, que eu trago na condução do Ministério da Saúde, em conformidade também com o que preconiza todo o governo federal na liderança do presidente Lula. Sobre a saúde indígena, o senhor deve estar se referindo à questão Yanomami. O senhor não citou, mas o senhor deve estar se referindo a isso. E, de fato, não só judiciar o brasileiro, através de uma arguição por descumprimento de preceito constitucional, assim como o Tribunal de Contas, órgãos de controle, a sociedade e o nosso governo fez o balanço, a CGU, de uma maneira muito importante, todos os relatórios que li com atenção para poder balizar a minha gestão como ministra da Saúde e a questão específica indígena. O que eu devo dizer ao senhor é, por favor, olhe o site, visitem todos o site do Ministério da Saúde, consultem o último boletim sobre a questão Yanomami. Houve uma redução da mortalidade naquele território, mas isso porque nós fizemos ações efetivas de nutrição das crianças Yanomami com ações do Ministério da Saúde, apoio da Unicef para a alimentação dessas crianças. Há um conjunto de ações também importantíssimas como a recuperação de produção agrícola nas áreas Yanomami, onde isso foi possível, isso não é uma ação do Ministério da Saúde, mas impacta diretamente, assim como a desintrusão do garimpo, liderada no esforço conjunto de vários órgãos do governo, mas com a coordenação da Casa Civil e da Casa de Governo estabelecida no território Yanomami, em Roraima. Então, eu quero dizer que nós temos avançado diante da mais grave crise humanitária que assumimos quando assumimos o governo, que nos deparamos com ela. eu mesma propus que essa situação fosse considerada uma emergência sanitária por desassistência, desassistência à saúde, o que significa omissão clara, clara e comprovada do governo anterior. Com relação ao ponto importante dos 44 bilhões apontados pelo CGU, há uma nota que, se não chegou ao conhecimento dos senhores, eu faço questão que chegue, mas é uma nota conjunta da CGU e do Ministério da Saúde, dizendo de forma muito clara que, e aí eu vou ler para falar exatamente o que diz a nota, A nota diz de forma muito clara que não há dano algum ao erário. A CGU fez isso com todos os ministérios apontando necessidade de reclassificação de despesas. O que foi reclassificado no Ministério da Saúde? Vou dar aqui alguns exemplos de reclassificação. Nós recebemos as vacinas de dengue, as vacinas que dengue, uma parte como doação, e assim registramos na nossa contabilidade. A CGU considera que esse tipo de doação deve ser classificado como desconto comercial, ou seja, é uma questão de classificação de despesa e não de qualquer friso, qualquer irregularidade nas despesas feitas na minha gestão no Ministério da Saúde, que preza pelo cumprimento de todas as normas de controle e preza pela transparência e pela entrega de qualidade de serviços à população. Vários outros exemplos eu poderia dar, mas fico nesse, porque ele exemplifica muito bem do que a CGU estava tratando, e também na mesma nota de como todas essas questões que são operacionais, friso novamente, que não implicam nenhum dano para o horário, foram devidamente avalizadas pelo Ministério da Saúde, seguindo como deve ser as orientações da CGU. Isso aconteceu em vários ministérios, não só na saúde, mas não cabe aqui citar outros exemplos que não aqueles sobre minha responsabilidade. Em relação a mais médicos, eu aproveito para reforçar que é uma lei aprovada, felizmente pelo Parlamento Brasileiro, que garante que hoje nós tenhamos 25 mil médicos naquelas áreas que mais precisam, áreas remotas, periferias das nossas cidades. Nós não temos médicos cubanos, o senhor deve estar se referindo a um período passado, hoje em exercício no nosso país, não temos médicos cubanos. Por outro lado, que hoje a maioria dos médicos do programa Mais Médicos são brasileiros. Isso mostra que nós conseguimos chegar com esse programa às aspirações dos nossos médicos. E é nisso que queremos avançar. Médicos formados defendendo o SUS, médicos formados para ir onde os brasileiros e as brasileiras mais precisam. Primeiro, resumindo as respostas em relação à maior parte dos meus questionamentos, a ministra jogou responsabilidade, parte, ora, nas mudanças climáticas, ora, na herança maldita do governo anterior, que é uma prática e que é um discurso que a gente está acostumado. Acho que desde o Lula 1 eu escutava, deputado Lindbergh, e olha que eu era criança ainda, a herança maldita que ele tinha herdado do Fernando Henrique Cardoso. E olha que era o plano real e o tripé macroeconômico. Imagina agora, em relação ao governo Bolsonaro, vocês insistem no mesmo discurso. Mas eu quero focar aqui num ponto específico que eu acho que é grave e que a ministra falta com a verdade quando afirma que não há distinção, que não há critério político na hora da distribuição de verbas por parte do Ministério da Saúde para os municípios. Quando a Vossa Excelência disse isso, eu até olhei para os deputados da base do governo, alguns estavam até dando um sorrisinho de canto de boca. Porque de fato a gente sabe que existe esse favorecimento político, inclusive foi revelado pelo Estadão recentemente que oito bilhões de reais foram liberados do Ministério de Vossa Excelência em troca de apoios em votações dentro dessa casa e em votações que eu vi, em votações que eu presenciei. Parlamentares fazendo indicações para os seus municípios, me lembro agora de cabeça, duas. Uma, a votação do arcabouço fiscal, outra, a votação da medida provisória da criação de novos ministérios. Tanto isso é verdade que em mais de 650 municípios, o Ministério de Vossa Excelência passou por cima das determinações e dos tetos estabelecidos pela própria pasta e repassou em alguns municípios mil por cento acima, aquilo acima da capacidade que o município tinha para atender em média e alta complexidade. Eu vi esses números exatamente da mesma maneira no orçamento secreto do governo Bolsonaro. É exatamente a mesma prática. A gente não sabe qual parlamentar indicou, para qual município foi, com qual finalidade, qual foi a votação que ele teve como contrapartida para indicar essa verba no Ministério de Vossa Excelência. Enquanto alguns municípios receberam mil por cento da capacidade de atendimento, outros mil trezentos e trinta e dois municípios pediram com base nessa mesma portaria editada por Vossa Excelência e não receberam absolutamente nada. Zero. Olha, eu tenho várias críticas em relação ao governo Bolsonaro, mas nós aprovamos aqui nessa casa a compensação de arrecadação para absolutamente todos os municípios e todos os estados sem distinção de partido político. Todos eles tiveram a sua arrecadação compensada à época da pandemia. O mesmo não acontece agora com o Ministério comandado por Vossa Excelência, que está sendo utilizado para uma nova versão do orçamento secreto, para mais uma vez a gente ter, muitas vezes, inclusive escândalos de corrupção e de desvios de emenda parlamentar, por indicações que são feitas sem transparência no Ministério de Vossa Excelência, indicações políticas que consideram qual que é o partido político do prefeito, qual que é o partido político do governador e isso atestado em matéria do Estadão. Então, eu gostaria que Vossa Excelência esclarecesse esse ponto de não haver repasse com base em critério político. Obrigado. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre e que você entre no Clube MBL não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país e vocês sabem de que projeto eu estou falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta. E aí